Não, gente, pense. Tô aqui, boca aberta. Eu ia morrer pedindo kreussan aqui, por aqui, pelos lugares aqui na Suíça. Não é kreussan. É, es möste gerne haben ein gifali. Gifali. Tá bom? Quando você chegar aqui, não peça kreussan, peça gifali. E tem mais. Peça um gifali com eskafali. Eskafali é café. Então, es möste gerne ein eskafali haben. Eskafali. Viu? Não esqueça. E tem mais. Pra você cumprimentar o povo na rua, você fala grutsig. Tá bom? Grutsig. E se tiver acompanhado, você diz grutsig miteinander. Vivendo e aprendendo. Beijo.